Pelas mãos em minha mãe assim Andei nos tempos em são Hoje como está o velhinho E é ela que anda pela minha Faça a minha obrigação Hoje como está a velhinha E é ela que anda pela minha Faça a minha obrigação Quase perdeu o rio Pobre mar Que coisas há no destino Eu agora é que lhe ensino Tudo o que ela me ensinou Toda a rabiosa alegria Na sua alma ela me pergunta É ela que tudo sabia E que tudo me dizia Hoje a tudo me pergunta É ela que tudo sabia E que tudo me dizia Hoje a tudo me pergunta Agora Só peço a Deus Que neste mundo me escolho Quando ela for para os céus Seja eu quem fecho os olhos Seja eu quem fecho os olhos Que abriu os meus Quando ela for para os céus Quando ela for para os céus Seja eu quem fecho os olhos E eu quem fecho os olhos E eu quem fecho os olhos Muito obrigado 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 Talvez Eu vou ler Eu vou ler